Música O evento Coleções Mulheres Protagonistas aconteceu na noite desta segunda-feira no Drodes Hotel. Empreendedoras de diversos setores participaram da iniciativa promovida pelo Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, a CEMEC. O evento contou com a participação de três palestrantes, uma ótima oportunidade para as mulheres que querem empreender. Nós estamos, nesse momento, muito estaseadas, mulheres empreendedoras que se dedicam a empreender com protagonismo. E realizar um evento desse, então, é sempre muito prazeroso, porque a gente reúne, a gente se conecta. O tema do nosso evento é conexão de mulheres protagonistas, então elas se conectam e a gente não se larga mais. Porque para empreender a gente precisa de uma rede de apoio. Então esses eventos já há três anos que a gente vem proporcionando esse ambiente, porque ambiência é tudo. É um ambiente de network, onde elas se falam, gera parcerias de negócios. Então é sempre muito prazeroso estar aqui se conectando com essas mulheres. Primeiramente eu quero agradecer a Aline, que me fez esse convite. Eu vim trazer um pouquinho, nessa noite, para as meninas sobre como fazer, transformar a comunicação e o marketing através do mindset, de growth, que é a metodologia de crescimento. Então foi maravilhoso poder estar aqui e compartilhar com elas um pouquinho do meu conhecimento. Sempre um prazer participar dos eventos do CEMEC, principalmente para mulheres empreendedoras, que mostram muito a força das mulheres aqui na nossa região. E para nós, estar apresentando o nosso produto é excepcional, principalmente para mulheres que estão ali sempre lutando pelo seu espaço. Para mim é um prazer estar nesse evento, o segundo encontro que eu participo aqui junto com a Aline. Fui convidado através dela. E o evento de hoje foi incrível, porque justamente a gente trouxe aí, falando um pouco mais sobre competências e habilidades para trazer a melhor versão da mulher empreendedora, a mulher que vende, que faz acontecer. Então, para mim, é incrível. Gosto muito e estou aqui à disposição para poder contribuir para mais empresários aí da região. Nós estamos aqui com esse trabalho já há quase três anos, desenvolvendo empreendedorismo na cidade. E esse evento foi um sucesso. Nós estamos aqui com mais de 40 mulheres fazendo esse trabalho de desenvolvimento, de profissionalização do empreendedorismo na nossa cidade. É especial poder estar com mulheres, porque o meu propósito de vida é cuidar delas no sentido de dentro para fora. Então, é isso. Eu fiquei muito honrada por estar próximo da minha cidade e por ter pessoas conhecidas e por saber que eu vou ter oportunidade de dar vazão a tudo aquilo que eu já tenho feito aí há muitos anos. Aqui com a Mara e com a Lília, que são empresárias da cidade. Boa noite para vocês. Boa noite. Mara, fala para mim, como é para você participar de um evento desse tamanho? É muito importante, né? Nós estamos na SEMEC já faz algum tempo e para o escritório, o escritório de contabilidade que nós trabalhamos, ajudou muito, principalmente a questão do network. Legal. E fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem aqui no município. Legal. Nós estamos aqui já há nove anos no município com assessoria contábil e para nós tem sido muito importante gerar essas conexões com essas mulheres maravilhosas. 91-MFormula Incnese Igreja Cons repo Minha Minha Legenda Adriana Zanotto